Desde a vinda da família real em 1808, o Brasil não era mais uma colônia. O reino havia sido transferido para o Rio de Janeiro. Dom João de Bragança tornou-se rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve em 1816. E em 1822 ele voltou a Lisboa, deixando no Rio de Janeiro seu filho Pedro de Alcântara, o príncipe regente. O Brasil, à época, era um reino fragmentado, com diferentes grupos sociais e aspirações políticas. As divergências entre esses grupos traziam estabilidade política para Dom Pedro. Do outro lado do Atlântico, as cortes constituintes portuguesas queriam transformar o Brasil novamente em colônia. Em 9 de dezembro de 1821, chegaram ao Rio de Janeiro os decretos das cortes que determinavam a abolição da regência e o imediato retorno de Dom Pedro de Alcântara a Portugal. Além disso, exigia obediência das províncias à Lisboa e extinguiu os tribunais do Rio de Janeiro. O príncipe regente, diante das novas determinações, foi sondado por alguns grupos políticos. A ideia do rompimento com Portugal crescia em sua mente e ele buscava apoio político na sociedade por meio de emissários. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro contrariou as ordens das cortes constituintes portuguesas e diante de representantes do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, declarou ao público Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico.